Olá, você quer saber sobre a Revolução de Cuba? Provavelmente não, porém, olha isso aqui ó, aqui ó, colégio. Então, é uma obrigação sua. Então, vamos ter um pouco de esforço e vamos lá. Se você não sabe o que é Cuba ou onde fica... Isso, agora foi aqui ó, então você tem a bandeira, certo? Então, Cuba é um país que fica no Mar do Caribe e ele é considerado um país insular. O que quer dizer que ele é um país independente que fica num conjunto de ilhas ou numa ilha só. Então, provavelmente é um país menor do que a maioria. Mas olha, antes da gente falar sobre a Revolução que aconteceu em Cuba, é bom entender um pouco do contexto pra saber o que causou essa Revolução, certo? Então, vamos lá. Para que o país chegasse num ponto que ficasse independente, que, como curiosidade, essa foi uma das últimas nações da América a chegar na independência, ele precisou da ajuda dos Estados Unidos, que era um país que estava interessado nele. E o resultado disso foi que os Estados Unidos ficou com uma influência forte no governo, teve interação direta, e o país acabou dependendo muito dos Estados Unidos. Acabou que ele ficou fraco de uma certa forma, sabe? Obedecendo ao país. Uma das coisas que veio com essa influência dos Estados Unidos foi uma economia bastante baseada no capitalismo. E o problema que essa economia trouxe foi uma desigualdade social. As pessoas pobres tinham bem pouco e sofriam por isso, enquanto as pessoas ricas ganhavam cada vez mais. E não ajudava que o governo não acabava fazendo algo a respeito. Isso tudo levou a um grupo de guerrilheiros a se unir e tentar tomar o poder, pra que eles pudessem mudar o governo de uma forma que ficasse mais justa pra eles. Uma forma decente, em que todos ficassem satisfeitos. E aí que começa a revolução em si. Mas agora eu vou passar pra outra pessoa que... Eita. Nossa, você tá dormindo. Então, espera um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu durante a Revolução Cubana. Então, tudo começou com um ataque a Quartal de Moncada, no dia 26 de julho de 1953, liderado por Fidel Castro, e outras centenas de homens, incluindo Raul Castro, seu irmão. Só que não deu certo o ataque e Fidel e Raul foram presos. Dois anos depois foram soltos e foram cisne lá no México, onde encontraram a Argentina, Che Guevara, que aderiu à Revolução. Então, depois de reorganizar no México, os revolucionários voltaram no Iate para Cuba, onde foram recebidos com duro ataque pelo exército cubano. E foram se escondendo na região Sierra Maestra, onde se reorganizaram. Em 1956 e 1959, os revolucionários começaram a ganhar bastantes batalhas contra o governo de Batista. E ganhando, assim, apoio social, o rural e o urbano. No dia 1º de janeiro de 1959, Batista foi fora de Cuba. Então, deu acreditada a vitória de Cuba. Foi a Revolução Cubana. Tchau!